Bom dia, tia legal, quero agradecer ao meu pai por estar comigo aqui, a minha mãe, o Re-Man e a Janine, pelo negócio, pela parceria e ao Pinguim, que é um grande batera que está nos acompanhando e o som também está dando uma força para nós aí, beleza? A gente vai fazer um som aí, vai fazer alguma coisa, algumas coisas que eu faço assim, que são técnicas de slap, de tapping, e assim, eu nunca fiz esse tipo de trânsito, é a primeira vez, então eu espero que vocês gostem aí, estou com o apoio da galera aí, valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau!